vamos lá então pessoal dando continuidade né na parte 2 aqui da nossa modelagem eu já tenho aqui o volume para o lado inferior tá eu vou até diminuir um pouquinho que tô achando ele muito é muito volumoso isso varia também tá importante que vocês tenham em mente o seguinte depende muito de etnia depende muito de pessoa para pessoa né característica particular e aqui a gente vai tentar fazer uma boca mais e digamos assim mais bonitinha possível né bom então vou definir aqui como sendo esse o volume tá agora eu vou passar para o lado superior no lado superior eu já percebo que eu vou ter que melhorar um pouquinho mais o desenho do lábio aumentar um e observem que o como é importante você trabalhar saber trabalhar com a ferramenta né eu tô marcando vendo bem essa região aqui ó e para que eu saiba exatamente onde eu devo colocar onde eu devo colocar e agora eu vou aplicar o volume e mais ou menos aqui tá legal e agora eu vou aplicar o volume nos lábios para e para isso eu vou pegar uma quantidade pequena de massa e vou pegar duas quantidades iguais né na sua na quantidade e vou lembrar o formato o formato de coxinha ó tá venho aqui posiciono e essas duas massas essas essas coxinhas que eu fiz e aperto sutilmente e mais uma vez com a minha a minha ferramenta eu vou melhorando o aspecto do lábio superior e desde o cantinho da boca ó na verdade eu vou refazendo aquele desenho que eu já havia destacado só que agora eu já tenho um volume né essa linha de união aqui eu já asuno ó eu já as cubro perceba que eu tenho que colocar um pouquinho mais de massa aqui no cantinho então vem com um pouquinho um pouquinho mais massa um pouquinho mais massa um pouquinho mais esse canto e trabalhou melhor um pouquinho mais esse canto Nossa boca ainda está no começo Tem muito o que mexer ainda Mas a gente É aquilo que eu falei É como no desenho Você faz um esboço E aí você vai Melhorando aquilo tudo Você vai lapidando Melhorando as formas Já dando um certo acabamento Legal Vou parando por aqui E aí eu observo o seguinte Lateralmente Você vê que se destacam lábio superior e inferior Porém dá um aspecto meio de boca de peixe Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preencher um pouco mais Essa região aqui Com a quantidade de massa E suavizar isso Então como é que eu vou fazer? Vou pegar uma quantidade de massa Não muito grande Duas quantidades Iguais E vou Pressioná-las Nessa região aqui Preenchendo um pouco mais Esse espaço De forma Que ele fique um pouco mais alto Isso você pode por enquanto Fazer com os dedos E aí posteriormente Vocês podem utilizar A ferramenta que nós fizemos Tudo muito sutilmente Não é preciso imprimir força Muita força É necessário que você saiba utilizar A ferramenta com sutileza Essa região aqui Onde havia uma linha centralizada Eu vou usar Olha só o formato da nossa ferramenta aqui Eu vou usar Essa outra parte aqui A parte abaulada aqui Eu vou posicionar Na região central Vou apertar ela um pouquinho E puxo ela pra cima Evidenciando essa região Denominada filtro Gente, eu acho que não vai ter jeito Eu acho que vai ter umas 5 partes Do nosso vídeo hoje Porque já tá dando mais Mais 10 minutos aqui Mas enfim O importante é Concluir a aula Já destaquei então um pouquinho aqui O que seria O filtro Vou colocar um Um tiquinho de nada De massa Pra representar O biquinho do lábio superior Que é denominado Rima oral Então vou colocar um Um biquinho aqui E Então um acabamento Zinho nele Pra ele ficar com Essa região aí Em destaque Muito sutilmente Já posso apagar Aquelas linhas E eu vou dar mais uma paradinha Pra gente Prosseguir Num próximo Vídeo Que seria A parte 3 Tá ok? Vídeo 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 Vídeo